E se fosse possível criar desejo em poucos minutos de ligação? Sem importar se a sua empresa é nova ou antiga. E se todos os clientes que você fala, do nada, se tornassem duas vezes mais interessados na sua oferta. E se você pudesse vender mais sem ter que se esforçar ou estudar mais. Pois é, é exatamente o que o roteiro do Lobo do Wall Street pode fazer por você. Esse roteiro fez Jordan Belfort, o Lobo do Wall Street, ganhar mais de 100 milhões de dólares. Bem-vindo à segunda parte do Algoritmo da Venda. Esse é o segundo vídeo de uma série de três vídeos, onde você vai entender como decodificar a venda. Dominando 100% do processo de convencimento. Usando nada mais nada menos que um roteiro de vendas validado. Que já gerou mais de 1 bilhão de reais em receitas. Nos mais variados nichos, com os mais variados tipos de cliente. E que vai tornar o fechamento de um novo cliente algo mais simples. Na Stratton Oakmont, a prospecção era feita basicamente por ligação fria. Ou seja, por telefone. Cada vendedor recebia uma pilha de contatos. E era orientado a entrar em contato com o máximo de pessoas possível. Cada segundo do dia do vendedor era aproveitado. Pra isso, a máxima Always Be Close era repetida em cada palestra e em cada treinamento pelos líderes de vendas. Essa preocupação pelo foco em fazer ligações e produtividade pode ser percebida no roteiro de ligação deles. Em uma tradução simples, o que ele fala? Primeiro, não perca tempo. Há tantas horas em um dia e tantos minutos em uma hora. Cada minuto conta. Você passa a maior parte do seu dia tentando fazer contato. Você tem que discar. Chama muita atenção a maneira como eles valorizam a produtividade. Não é à toa que os caras vendiam pra caramba. Inclusive, se você tem um time de pré-vendas e um time de vendas, manda os caras prestarem muita atenção nesses pedaços. Porque aqui tem uma aula sobre como vender mais e como ser mais produtivo. É o caso da grana que você quiser. Se você colocar em prática esse roteiro dentro do teu negócio, você vai ver já no primeiro mês o teu resultado subir. Nunca faça comentários sobre cada uma das suas ligações ou após cada telefonema. Nesse ponto, ele fala o seguinte. Nunca perca seu tempo conversando ou brincando com outros corretores ou com outros estagiários. No final de cada dia, você está sendo avaliado pelo seu desempenho. Se você deixar a pessoa do teu lado te distrair, por consequência, você vai ter menos resultado. Não seja um bobo. Vocês todos estão em uma missão. Pra ser um corretor ligador. Passar nesse teste é ser um corretor bem sucedido. Qualquer outra atividade, além da sua missão, é uma perda de tempo. Não desperdice tempo. Não tenha maus hábitos e não se distraia. Não faça telefonemas improdutivos para amigos de fora ou corretores dentro da empresa. Os telefones na sua mesa são para fazer negócios. E ponto final. Nunca vá para a cozinha ou para qualquer outro espaço recreativo. Enquanto você tem que fazer ligação fria. Mantenha-se focado e se movimentando. Quando você liga em perto, a energia é outra. Então se mantenha em movimento. Eu sei que quando você olha de primeira mão, principalmente se você está em vendas ou se você trabalha com prospecção, você fala assim. Nossa, mas que manual chato. Tem que fazer isso tudo e tal. Cara, mas é impressionante como a gente consegue se distrair e perder produtividade. Eu te desafio, tá? Você gestor, você que trabalha em prospecção e você que trabalha em vendas, segue isso uma semaninha e olha como o teu resultado muda, mas muda radicalmente. O processo de prospecção era composto pelas seguintes etapas. Primeiro contato, qualificação e fechamento. A seguir, vamos explicar como funciona cada uma dessas etapas dentro do processo. Primeiro contato. Nessa etapa, o vendedor era incentivado a fazer a primeira abordagem com o potencial cliente, apresentando a empresa e apresentando a si mesmo. No documento, a gente consegue ver como eles eram treinados, mostrando quais eram as palavras que ele usava e de que maneira funcionava esse discurso. Nesse ponto, ele chama de chamada de qualificação. E ele fala o seguinte, Olá, senhor, nome e sobrenome, por favor, aqui quem fala, nome do corretor, da Straton Oakman, em Nova York. Como você está hoje? Excelente. Senhor, eu sei que você está ocupado, por isso eu vou direto ao ponto. Você está familiarizado com o nome da empresa, da Straton Oakman? Sim, você atualmente tem uma conta na Straton Oakman? Se não, tudo bem, você pode não ter. Nós nos tornamos especialistas em investimentos estrangeiros e queremos te mostrar algumas oportunidades relevantes do senhor investir fora dos Estados Unidos. Muito simples, senhor. Com a sua permissão, tudo que eu gostaria de fazer é me apresentar e apresentar a Straton Oakman e enviar-lhe uma edição completa do nosso relatório de pesquisa mensal em uma data posterior. Talvez volte para você com a nossa última recomendação. O que você acha? O que ele fazia antes de entrar nas perguntas de qualificação? Ele deixava claro o porquê que ele estava usando elas. E aí ele mandava algo mais ou menos assim. Para não perder o seu tempo ou te trazer um investimento inadequado, deixa eu te fazer algumas perguntas importantes. Você investe internacionalmente hoje? Japão, México, Alemanha? Quando você investe, você costuma investir mais no longo prazo ou mais no curto prazo? E por natureza, você é mais agressivo ou mais conservador? Para fazer a qualificação de forma correta, o vendedor tinha um material de vendas onde dizia como atender cada um dos potenciais clientes de acordo com as suas respostas. E aí nesse material tinha algo mais ou menos assim. O que é um investidor qualificado? Nessa parte do material, eles colocavam mais ou menos a escala que fazia sentido dar atenção para o potencial investidor. O que eles focavam muito era achar pessoas que tivessem mais de 100 mil dólares em patrimônio líquido ou em ações de mercado. Nesse ponto, o que eles deixam? Cara, o que eu preciso ter de confirmação toda vez que eu falar com o potencial cliente para saber até mesmo de que maneira eu apresento a ação e quais são as ações mais recomendadas? O que é muito interessante nessa parte do documento é que mesmo ele estando em 1989, ou seja, lá atrás, não existia ainda máquina de vendas, receita previsível, empresas de software, tudo feito no papel. Ele já tinha um processo claro de qualificação com cada um dos atributos que seria mais importante levantar. E ele falava sempre para não perder o tempo, tanto do corretor quanto do cliente. E é legal que hoje esse conceito está muito comum, mas em 1989 esses caras foram absurdamente inovadores. Nesse ponto, ele está falando agora de cultura e de comportamento. Eu achei muito legal ele ressaltar esses pontos dentro do manual de vendas. O que fazer? Primeiro de tudo, seja um exemplo como corretor ou estagiário. Separe-se da multidão. Você nunca vai ver uma águia voando com outras águias. Você encontra elas uma de cada vez. Seja sempre educado e profissional. Cada contato que você faz é uma apresentação da empresa. Tente manter-se motivado e cheio de energia ao longo do dia. Isso aumentará a resistência, que é a base mais importante para o sucesso. Esse negócio não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Nunca se esqueça disso. Com base na resposta adquirida na etapa anterior, o vendedor ajusta seu discurso de venda. Afim de oferecer um produto que seja em conformidade com o seu perfil. Após a qualificação, a prioridade era apresentar a ele a oferta da Stratom Oakman. Nesse momento, o vendedor utilizava uma técnica criada por Jordan Belford, conhecido como o canto da Kodak. Que se baseava, nada mais nada menos, de primeiro oferecer uma ação muito conhecida, como a Kodak, por exemplo. E só depois que ele apresentava para o investidor as ações baratas. Ele chamava também de ações tostões. Onde ele tinha mais comissão e mais retorno, por consequência, possuía muito mais risco. Agora que você aprendeu a usar o roteiro de ligação do Lobo de Wall Street, eu preciso te contar uma coisa. Nada funciona mais do que combinar um bom roteiro de ligação com a construção de uma autoridade sólida. E essa é justamente a nossa parte 3 do algoritmo da venda. Nele, você vai entender por que tantos CEOs estão investindo em construção de autoridade. E por que no Brasil a gente tem mais influências do que dentistas e engenheiros. Nada melhor do que reivindicar a sua autoridade. E é justamente sobre isso que você vai aprender no terceiro vídeo do algoritmo da venda. Estou te esperando lá.